Fala tio Chico, tudo bem? Boa! É Wagner daqui de São Paulo, Vagem Grande Paulista, interior de São Paulo Então, eu estou com dinheiro para pegar aí, no valor de 20 mil reais E... Recentemente eu estou acompanhando muito o seu canal, né? Estou aprendendo bastante Quero agradecer, antemão, tá? Estou aprendendo bastante sobre moto Não sou um cara muito experiente de moto Mas estou querendo pegar minha primeira moto Então, o que você acha? Tem a nova Apache que veio aí, um custo-benefício muito bom E ainda mais com ABS, né? Para quem é muito leigo com moto Isso é muito importante Então, nesse valor de 20 mil reais Qual moto você aconselha? Temos a Fraser também Só que, como a gente mora aqui perto de São Paulo Então, é muito... As motos da Honda também são muito visadas Então, eu queria pegar uma moto que não seria muito visada Também estava pensando na Himalaia E... A Classic, né? 350 E... Como eu não sou também... Aqueles... Cara meio loucão de querer correr Com moto para cima e para baixo Eu quero uma moto só para me ficar tranquilo mesmo Então, qual que você indicaria aí no momento? Essa Apache, ela veio... Ela veio bacana Porque vem com ABS A tecnologia da moto é muito interessante E é uma moto que quase ninguém fala dela, né? O que você acha, Chico? Fala bastante, cara Obrigado aí e sucesso aí pelo canal Um beijo, querido Amiguinho sem nome Eu não lembro se você falou o nome Deixa eu ver se você falou o nome Fala, Chico, tudo bem? É Wagner daqui de... Oi, Wagner, desculpa Eu não prestei atenção Wagner Eu vou te dar alguns... Algumas sugestões de motos, tá? A Apache tem sido falada bastante aqui nos canais A Dafra não faz publicidade, né? Mas a gente fala bastante Porque é uma moto muito boa Então eu vou te dar alguns nomes aqui E eu vou deduzir que você já saiba Pelo menos dirigir carro Se você vai dirigir carro Já sabe dirigir carro Já conhece o trânsito Beleza, você pode pegar qualquer uma dessas Apache RTR200 Muito boa ABS Himalayan, tá? É uma boa moto Tá? É uma moto de 24 cavalos e meio É uma boa A Meteori 350 e a Classic 350 São muito boas 20 cavalos Lembrando Meteori e Classic não é moto pra viajar Mas dá pra você pegar uma rodovia Só pra você se deslocar Ir pra São Paulo Voltar Show de bola Não é pra viagem longa Não recomendo, tá? Mas pra esses deslocamentos curtos Beleza, pega na rodovia Você vai alcançar aí 110, 120 km 110 tranquilo 120 já gritando a moto Em desespero Então vamos lá Apache RTR200 Himalayan Meteori 350 Classic 350 CB 250F Mas é visada FZ25 Mas é visada E aí vem uma moto Que eu quero que você também dê uma olhada Que é a Dominar 200 Da Bajad Que você vai achar Na região metropolitana de São Paulo Dominar 200 Cara, essa moto Ela tem 24 cavalos e meio Ela tem a mesma potência da Himalayan Ela tem a mesma potência, cara Dominar 200 E é linda Tá? Então veja A Dominar 200 também Além de ver a O bom da Apache RTR200 É que ela tem 21 cavalos É boa E tá abaixo de 20 mil reais E a Dominar 200 Ela tá abaixo de 20 mil reais também A Himalayan Você vai ter que botar mais dinheiro Porque ela tá em torno dos 23 mil reais Na Royal Enfield Campinas Que é o local que eu recomendo você comprar Não compra em São Paulo, tá? Se você comprar qualquer uma das Royal Himalayan Meteori Classic Só compra em Campinas, fi Pode dizer que é meu inscrito Mas não compra em São Paulo não Que você vai se arrepender Porque lá Eles tem a melhor ativação O melhor time mecânico Tá lá em Campinas, cara E é isso Tá? Recomendo Qualquer uma dessas aí Você vai se dar bem E veja a Dominar 200 Que é uma boa opção também Ainda mais pela potência E pelo torque dela Pelo preço Tá uma boa moto Eu vou te dar bem